Quem aí ama sua casa como eu? Pra mim a minha casa é um lugar que eu me acho, que eu me encontro e eu gosto de ter ela sempre arrumada, sempre impecável e vocês nos pedem muitas indicações de serviços pelo nosso Instagram e hoje eu quero indicar um serviço assim ó, que eu tenho uma confiança enorme, 100% de confiança, que é o da Rosi Teles. A Rosi Teles, ela confecciona cortinas, tá? A cortina a gente sabe que veste a casa, não é? Confecciona também capas de ededron. Será que você não tá aí com muitos ededrons empilhados e não dá nem pra comprar mais e quer ver uma cara nova na sua cama? Pus as capas de ededron, elas são muito práticas porque além disso a gente consegue tirá-las e lavar. Elas vêm com as capas de travesseiro também e a Rosi faz almofadas. Então gente, se você está precisando pra sua casa qualquer um desses itens e quer uma pessoa de confiança, chama a Rosi. A Rosi eu conheço ela já há mais de 30 anos, ela faz serviço pra toda a minha família, tem um valor super justo, além de ser uma pessoa muito querida. A Rosi Teles, ela vai na sua casa, tira as medidas, entrega em tempo assim super rápido e o preço é muito bom. Então fica aqui a indicação da Rosi pra fazer cortinas, pra fazer as capas de ededron e deixar a sua casa cada vez mais gostosa.